A Prefeitura de Amarante entregou na zona rural do município uma escola modelo que vai atender quase 600 alunos. O local foi construído em prazo recorde e com recursos próprios. A inauguração foi prestigiada por moradores e lideranças políticas. A escola inaugurada em Amarante fica localizada no assentamento Araras, na zona rural do município. Na comunidade moram mais de 80 famílias de agricultores. O local foi construído com recursos próprios da Prefeitura da cidade. E conta com todas as salas de aulas climatizadas, móveis novos e uma estrutura moderna de construção. A obra de reforma e ampliação da escola teve início no dia 3 de dezembro do ano passado. E apenas dois meses e 11 dias após, ela foi totalmente entregue à comunidade. A inauguração segue um cronograma de entrega de obras que vem sendo realizada pela Prefeitura da cidade. São mais de 15 postos de saúde reformados e totalmente equipados, climatizados, né? Com gabinetes odontológicos, né? Na área da educação a gente vem hoje entregando, mais um ano entregando um colégio modelo, né? E aí totalmente climatizado, uma estrutura belíssima, né? Bem ampla, com tudo novo, carteira, mobiliário. Para que os nossos professores possam dar uma aula de qualidade e os nossos alunos estudem em um local adequado. Foi um compromisso que nós fizemos com a comunidade, que elas iam retornar às aulas nesse novo espaço. E assim um compromisso que teve muita gente envolvida para poder dar certo. Antes a escola atendia apenas pouco mais de 160 estudantes. E após a reforma e ampliação, atenderá quase 600 alunos. Um avanço muito grande, porque nós estamos saindo de uma escola que tinha apenas 167 alunos. E agora nós vamos acomodar 560 alunos. Até agora ainda temos matrículas sendo feitas. Na solenidade de inauguração da escola, foram assinadas várias ordens de serviço com recursos de emendas da deputada federal Iracema Portela e do senador Ciro Nogueira. Incluindo aquisições de ônibus escolares, tratores, obras de calçamentos, mercado, praças, entre outros. O Maranhão nunca recebeu o volume de investimento que recebeu agora, no final do ano passado. Nas mais diversas áreas, nós vamos fazer diversas praças, calçamentos, eventos, muita coisa na área da saúde, investimento na área de educação, automóveis. Enfim, uma série de investimentos que vão melhorar muito a infraestrutura. Obras como essa na educação são de fundamental importância pra que nós possamos cada vez mais valorizar as nossas crianças e dando a elas uma educação de qualidade, desde a primeira infância até o ensino médio. Franci Dalva será professora na escola. Tem filhos que estudarão aqui. E o pai dela dá nome ao local inaugurado. Nossa comunidade está muito feliz. Eu hoje me sinto, assim, muito honrada por fazer parte da equipe Francisco Ferreira dos Reis. E aqui, em nome dos meus colegas de trabalho, eu quero dizer o meu muito obrigado. Obrigado.